Oi, meu nome é Isaac Nez e hoje a minha pergunta é E se o saci não fosse brasileiro? Sabia que folclore é uma palavra que vem do inglês? Ela vem da junção de dois termos, folk e lore Folk quer dizer povo, lore quer dizer conhecimento ou saber Essas palavras foram juntas, foram unidas pela primeira vez Em 1846 pelo autor William Thunes Folclores são as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade de um povo Folclore pode ser observado tanto no âmbito coletivo Como numa festa junina, por exemplo Quanto de forma individualizada Como quando você joga sal por cima do ombro pra dar sorte É pra dar sorte isso? Não sei Enfim, todos os elementos que tem parte na cultura popular E estão enraizados na tradição de um povo São parte do folclore E aí entram também as lendas e a mitologia desse povo A lenda do Sassi Perere é uma das mais conhecidas do folclore brasileiro É possível que ela tenha sido, inclusive, originada a partir de uma tradição indígena Que falava sobre uma entidade chamada Yassi Yateri Ali na cosmologia guarani Nessa versão guarani, ele é um serzinho de pequena estatura, baixinho Tem cabelos loiros e um bastão dourado Que é tipo uma varinha mágica que faz ele ficar invisível Segundo a lenda, ele gosta de atrair crianças com brincadeiras Pra fazer alguma maldade com elas depois Tipo roubar alguma coisa delas Ou deixá-las surdas e loucas Você vê que é um cara do bem, né? Outra lenda da cultura guarani Que pode estar nas origens do Sassi É a lenda do Sassi Perereg Perereg na tradição guarani Quer dizer saltitante Então talvez venha daí a ideia de o personagem ficar pulando de um lado pro outro Mas nesse momento ele ainda não tinha uma perna só Quer dizer, eu quero dizer que ele tinha as duas Não é que ele não tinha nenhuma Vocês entenderam? À medida em que esses mitos foram se espalhando pelo território brasileiro Eles foram incorporando elementos de culturas estrangeiras que tinham migrado pra cá No nordeste do país, ao entrar em contato com os povos Yorubá Vindos lá da Nigéria O Yaterê encontra Anori Que é uma entidade descrita como um garoto de uma perna só Que, segundo a tradição Yorubá Teria perdido a perna numa luta de capoeira Sendo assim, não tem nada mais brasileiro que o Sassi Que é a junção da cultura dos povos que estiveram aqui primeiro Com a cultura dos povos que construíram o Brasil como nós o conhecemos Mas pra falar de folclore, a gente tem que falar de Monteiro Lobato Que, na real, é de quem a gente tem as versões mais consolidadas das lendas do Sassi Felizmente, nós aprendemos a ler a obra do cara com um olhar crítico Pra encontrar o racismo no discurso dele E separar isso pra entender a obra como um documento histórico E não como formadora de opinião Parêntese Antes que alguém se manifeste, isso é completamente diferente de derrubar a estátua de bandeirante Porque o propósito de estátuas é prestar homenagem aos indivíduos representados nelas E se for pra fazer qualquer tipo de contextualização crítica Isso é responsabilidade de quem botou a estátua lá E não de quem passa por ela e se sente ofendido Fecha parêntese Muita gente acha que o primeiro livro escrito pelo Monteiro Lobato Foi A Menina do Narizinho Arrebitado Publicado em 1921 Mas não foi Alguns anos antes disso, em 1917 O Lobato fez um inquérito sobre o Sassi entre os leitores do jornal Estado de São Paulo As respostas, que vieram principalmente do interior de São Paulo e de Minas Gerais Mostraram várias outras variações da lenda O curioso é que em algumas dessas manifestações O Sassi é um único indivíduo Em outras, o Sassi ele é uma classe, um grupo, um tipo Não um garoto específico Beleza A gente sabe que a cultura brasileira tem sido de um jeito ou de outro Exportada pra outras partes do mundo Só que isso acontecia em função da regionalidade e da territorialidade Pra ter uma conexão entre a cultura de uma região e a cultura de outra Era necessária uma interação física entre elas Pra o Fulaninho da Fulanolândia influenciar o Beltraninho Ele tinha que, direta ou indiretamente Por vontade própria ou contra vontade Ter alguma interação material com o Beltraninho Fosse indo fisicamente pra Beltranolândia em um navio Carregando especiarias Ou estar dentro desse navio Junto com seus irmãos e irmãs submetidos à escravidão Essa era a única maneira de haver a tal da transculturação Mas aí, uma coisa muito doida aconteceu O Milton Santos, aquele cara que você cansou de ouvir falar nas aulas de sociologia do ensino médio Chegou à conclusão de que essa barreira regional foi superada com o avanço dos novos meios de comunicação A mídia acelerou gravemente esse processo de troca de figurinha De repente, a Britney Spears faz música sampliando trilha sonora indiana E a Billie Eilish escuta Tim Maia E um dos exemplos dessa troca de figurinhas cultural acontecendo muito rápido e em larga escala É a série Cidade Invisível que estreou na Netflix em 2021 Nessa série a gente acompanha o Eric, que é um policial ambiental Num processo de luto que se envolve numa investigação meio incomum E ele conhece uma subcamada da realidade na qual os personagens folclóricos vivem entre os humanos disfarçados Essa produção alcançou o topo da classificação de séries mais assistidas no Brasil E por um tempo ficou entre as mais assistidas dos Estados Unidos Isso me fez pensar, como será que a galera de fora entende o nosso folclore? Quais são as diferenças da visão deles e da nossa sobre a mitologia brasileira? E, mais importante, o que essas diferenças dizem sobre nós? Bom, no caso da série, as diferenças são principalmente linguísticas, por razões óbvias Porque pra ser assistida por gente que não fala português, ela precisou ser traduzida E nas legendas em inglês de Cidade Invisível, acontece um fenômeno linguístico muito curioso Quando os personagens estão falando do Saci, na legenda aparece Dan Saci Em outros momentos aparece só Saci, assim, sem o artigo Na língua portuguesa, a gente usa o artigo definido pra indicar se um substantivo tem um sentido individual Que já foi determinado no discurso ou é de conhecimento de todas as partes em um diálogo Quando, por exemplo, eu digo o gato está bebendo leite Esse O quer dizer que desse grupo, desse tipo de coisa que é a espécie gato Eu tô selecionando um específico do qual eu quero falar Até aí, a língua inglesa e a língua portuguesa são bem parecidas O problema aparece quando a gente começa a lidar com nomes próprios Em algumas regiões do Brasil, é comum usar artigos definidos com nome próprio Eu, por exemplo, sou o Isaac Ness Inclusive, é assim que você me encontra nas redes sociais Na língua inglesa, no entanto, não é assim que funciona Em inglês, é muito raro usar artigo definido ou indefinido com nome próprio Principalmente quando a gente está falando de nomes de pessoas Em circunstâncias normais, isso não seria uma grande questão Até porque, dentro do Brasil, a gente já enxerga essa diferença Em algumas partes do Nordeste, por exemplo, é bem mais comum usar nome próprio sem artigo antes Então, enquanto em português é meio que opcional Em inglês, você usando o artigo necessariamente está falando dessa ideia de separar um exemplo de um grupo O saci pregou uma peça em inglês, é tipo o sapo pulou no jardim Assim como esse sapo em questão não é o único sapo que existe Esse saci específico que pregou a peça também não é o único que existe Agora, se eu falar em inglês sem artigo, vira nome próprio E é aí que nós temos o problema das legendas em inglês de Cidade Invisível Porque saci, na série, claramente não é nome próprio Porque o personagem tem outro nome, que é Isaac, inclusive Em algumas versões da lenda do saci, ele é um cara só Em outras, ele é uma espécie Então, usar ou não usar o artigo definido em inglês, quando a gente fala do saci Define de qual versão a gente está falando Eu tenho a impressão de que os tradutores não entendem muito bem a mitologia que estão traduzindo Beleza, Isaac, então você fez esse vídeo inteiro só pra falar que a legenda de uma série foi mal feita? Obviamente não Eu estou aqui pra falar do cuidado que a gente tem que ter ao importar ou exportar uma cultura E eu falo de importar e exportar porque é uma coisa que realmente funciona pros dois lados Um exemplo contrário do mesmíssimo problema tá nas legendas do filme O Quarto de Jack Inclusive tá na dublagem também, lembrando agora Nesse filme, o menino Jack, que viveu a vida inteira num quarto Ele se refere aos objetos ao seu redor sem artigo definido No áudio original, o Jack não diz The table, the bed, the mouse Ele fala tudo sem artigo porque até então ele não tinha uma outra mesa Uma outra cama Ou outro rato Como o mundo dele era limitado àquele espaço Tudo que tinha ali dentro era único E aí um elemento linguístico que tem a função de especificar coisas Meio que se torna inútil Porque absolutamente tudo que ele conhece e a que se refere é específico Pelo menos na cabeça dele Mas aí na dublagem, na legenda, adivinha? Meteram o artigão lá Na legenda eles até tentaram dar uma disfarçada Colocando letra maiúscula no início das palavras Mas isso nem de longe tem o mesmo efeito que tirar o artigo Porque tirar o artigo causa aquela estranheza imediata, né? É uma nuance muito importante pra obra original E é realmente uma pena que muita gente que não tem o domínio do idioma Tenha a oportunidade de captar isso Um dia eu aprendi que a palavra tradutor se diz Ubersetzer em alemão Ubersetzer quer dizer aquele que constrói uma ponte O trabalho de tradução de uma obra é muito mais do que simplesmente encontrar palavras equivalentes de um idioma pra outro É sobre criar uma conexão entre duas culturas que podem estar em partes opostas do mundo E falar línguas completamente diferentes O trabalho do tradutor é encontrar o que há de comum em nós O que às vezes é muito difícil, mas não é impossível Afinal, nós somos todos humanos A gente pensa e sente de jeitos muito parecidos Nós não somos tão únicos assim no final das contas Não seria bom saber que tem alguém em algum lugar que pode entender exatamente o que você está sentindo agora? Pois tem A gente só precisa Da ponte certa E caso não tenha ficado claro A tradução aqui nessa discussão que a gente teve É só um elemento dentro do grupo, do tipo, da espécie ponte Existem muitas outras maneiras de conectar pessoas Eu espero que a gente explore todas elas O que a gente está precisando Antes de ir embora, eu tenho dois recados O primeiro é agradecer toda essa galera que ajuda o canal através do Pix Vocês não fazem ideia da diferença que vocês fazem E se você quiser ajudar esse trabalho a continuar sendo feito Você pode usar a chave que está aparecendo na tela e na descrição desse vídeo O segundo recado é que faz duas semanas que está rolando o Alien RPG Lá no canal do Pedroca Lá na plataforma roxinha Eu faço um personagem muito legal que é o SNES Sexta-feira agora tem um episódio que talvez seja o último O link para o canal do YouTube dele Onde você pode assistir os dois primeiros episódios está na descrição E lá no YouTube dele vocês vão encontrar o link para o canal de lives do Pedroca Onde vai rolar essa última sessão do RPG Sexta-feira às 21 horas Espero vocês lá, hein